Essa é pra maltratar o coração de quem tá apaixonado Eu quero que você faça o seguinte Levante seu copo e diga pra pessoa que você ama e diz benção Não coloque palavras na minha boca, coloque cerveja Tá no meu paladar, tá no meu olhar Olhando, fui me entregando É só seu, meu amor Nunca foi tão forte assim Tá no meu coração, na luz do luar Olhando, fui me entregando Dessa vez me pegou E nunca foi tão forte assim Quando não tô legal Se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz Eu te amo e te amo Tô afim de ficar com você Mais que uns 500 anos Vem cá menina Vem dizer que me ama Na vida, na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa do seu E a minha alma te chama Ah, eu adoro É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim E assim, ó Quem conhece essa? Assim, ó Vai Pode ir embora Antes que a chuva Calha Vai Leva pra longe o teu orgulho E agora vai Não tenha medo Se enfrente Sem olhar pra trás E vai Só deixa a porta encostada Por favor Quem sabe assim por ela é De um novo amor E me devolvo o meu sossego E a minha paz Agora vai Sentir na pele Tudo aquilo que eu senti E beijar na boca De quem não tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo Tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Só pensar em ser Feliz Meu coração está aberto Se você voltar Em nome de Zardes Filmes Essa minha sogra conhece Quero ver quem conhece também Acima Meu anjo azul Onde está você Que saiu pra ir buscar Em que sonho Volte logo Amor meu Diz 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 pra mim Onde se escondeu Em que lua Vai voltar Em que sonho Volte logo Amor meu E aí Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Ah, eu vejo um anjo Não tem nada Não tem nada de pecado O que? Tudo que você me falou Dói no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer A emoção Que eu senti por você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou E aí Como é? Beijo por Sonho por Sonho 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 Carinho Por amor Paixão Paixão Por paixão Um beijo Por beijo Sonho Por sonho 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 Carinho Por amor Paixão Paixão Por paixão Essa é pra galera da rodagem É assim, ó E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa de sano Pra te dar mais pra ver Eu cubro com espuma O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro De shampoo E essa daqui, ó Segura! Já não existe mais amor Aqui entre nós Como um cristal Que se quebrou Que não cola depois Pra que me ver de ilusão Se não existe amor No coração Pra que fingir que estamos bem Melhor separar Me dá um tempo Sem ninguém Deixa rolar Quem vai querer ser infeliz Quem vai querer pra sempre se enganar Agora sai Agora sai Na boa E vamos ser amigos Outra vez Agora sai Na boa E vamos ser amigos Outra vez Eu e você Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito amor Se é pra falar de amor Toca Zé Will A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejado Com a joia cobiçada Com o mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Toma água No peito um sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume E aí? Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Ele ia dizer que estava apaixonado Recebi um convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado No verso O que? Eu tô casando Quero ver quem conhece essa Tá bonito demais Em nome de Jardis Fios Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer No meu peito tem as suas digitais Na jaqueta jeans Um beijo de batom Estou ligando pra dizer Volta que eu te amo Em luz Doce de leão Bora GG Hoje eu encontrei no carro Abração meu com palha de Mateia Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel Um pedaço de papel São retratos, videotapes e postais É uma confissão E você vai saber E nas ondas do rádio ou da TV Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Oh, Mara Sim, Maracim É nome de Brasil Esporte Vamos pra cima Te amo Mas não quero Nem te ouvir E nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo De voltar Só quem conhece? Me fez sofrer demais Mas te olhando Eu fico doido Por isso Deus me livre De encarar Você de novo Te amo Mas vivo a fugir Desse amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração disparar Por isso eu não quero Te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre Te amar O que? Mas eu te amo Tá além de mar Essa é Eu tenho que usar O meu chapéu Agora vai começar A roedeira Quero ver quem conhece Rasga as minhas cartas E não me procure mais Assim será melhor Meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens Não sei Mas se tiver Devolva-me Deixe-me Sozinho Pois assim Eu viverei em paz Quero que sejas Bem feliz Junto do seu novo rapaz Rasga as minhas cartas E não me procure mais Assim será melhor Meu bem E aí O retrato que eu te dei Se ainda Não sei Mas se tiver Devolva-me Linda Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Vista Teu futuro em meu corpo E me ama Como eu amo você Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Invente outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Oh, linda Conte a mim seus segredos Pros meus sonhos Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Linda Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Vista Meu futuro em teu corpo E me ama Como eu amo Você Linda Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Oh, linda Passou da conta Agora chega Está escrita Em meu olhar Um sentimento Quando acaba Coração Então desaba Dá vontade De chorar Um beijo Um beijo Não é mais Gostoso Fazer amor Não dá prazer Já não te sinto Em teu abraço Só eu sei O que é que eu passo Com essa falta de hoje Só quem está feliz Levando o copo É assim Vai amanhecer E dessa vez Não quero acordar Sozinho E vai ser melhor Pra nós Vai ser melhor Pra mim Vai ser melhor Assim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Não mais tenho que esquecer Os nossos caminhos já não tem Quero ver todo mundo na palminha agora Animação Vamos levantar Alegria É isso aí Isso é tardezinha com o Zé Pra cima Mas tá tudo bem Quem pede é você Alguém que te ama Te ama demais Sofro, choro por você Eu nem sei porquê Ligo, corra atrás Me humilho Pra não te perder Você não sabe o que é sofrer Você não sabe o que é sofrer O que é gostar de alguém sem querer Você não sabe as lágrimas Eu não sei o que é sofrer Eu não sei o que é sofrer Mas tá tudo bem Quem pede é você Alguém que te ama Te ama demais Eu vou aprender A te esquecer Você não merece Alguém como eu Alguém como eu Amanhã Amanhã Cuidado Pode ser tarde demais Um amor Assim como eu Assim como eu Você não encontra mais Não existe mais Mas tá tudo bem Quem pede é você Alguém que te ama Te ama demais Eu vou aprender Alguém como eu Alguém como eu Alguém como eu Está tudo bem Te ama demais Não vou aprender Não vou aprender A te esquecer Você não merece Alguém como eu Alguém como eu Chama Te conhece Carou, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos Decidir É pra você Ou para mim E pra ninguém mais Carou, coroa, meu amigo Vamos jogar Tá bonito Tá bonito Tá bonito Ele te provoca Pra mostrar Que é melhor Que eu Joga todo o charme Que puder Pra ver Se me venceu Olha pra você Com aquele jeito De que eu Vai te amar E mais do que eu Opa Chegando aqui E mais do que eu Chama Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele do outro lado Pra falar com você A degra do homer Não sou eu Acho que é melhor Você contar pra ele De uma vez Que esse amor É todo meu Eu não divido Por três Sou eu Sou eu E aí? Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor É o que? Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Segura assim ó Animação Pra cima É isso aí Se é pra falar de amor Sabendo que você Tá feliz Tá feliz Quero ouvir Gente A toda indiferença Desse alguém que só Te engana Vai aprender A viver A viver e dar valor Do amor De quem se ama Aqui ó Aqui ó Número pra contato Oito, um, vinte e um Vinte e oito, oito Não esquece o nove Toca zero e o que vai Pra dançar Bora marido Ei, 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 ei Bora papai Em nome de Jardim Films Eu poderia Fingir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu viva sonhar Em te ver voltar Me perdoa Não fui santo Esse é o meu último pedido Loucamente assim eu só Te amei Não vai doer Volta Levanta o copo Levanta o copo Levanta o copo Vem Volta Volta Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Aqui ó Volta 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 Levanta o copo A nossa felicidade Nós amamos Nos amamos Você sabe Seu Seu olhar tá me dizendo Seu olhar tá me dizendo Fala minha comanda Em nome de R10 Produções, na moral Produções Abração meu papo Lima, top music studio Fala minha comanda 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 Fala minha comanda